o meu amigo dormir na beira da rodovia tá vendo levou tanto ontem levou tanto cara que não tinha nenhum poço aberto para dormir aberto tinha mas não tinha vaga nem tomar banho tomou banho meu amigo filidinho filidinho mesmo Paulo é fuxique Paulo é fuxique Paulo é cozinheiro e meus amigos tamo aqui em Norte Caroline e também Norte Caroline galera zero grau aqui a temperatura começa a subir zero para nós tá calor tanto frio que nós pegou olha aí o gelo tá até derretendo com zero grau olha aqui tô falando sério você tá acreditando tanto frio que nós pegou falei tanto frio que nós pegou o gelo tá querendo derreter beleza amigo então não tinha lugar de dormir a gente parou para dormir aqui ninguém comodonói polícia nada são sete horas da manhã duas horas e meia da entrega e vamos lá fiz um café ali meu filho tá dormindo coitado meu filho ficou sem tomar banho também fazer o que né Bora lá não tá morto quem peleia Deus ajuda quem madrugou atenção brulhão olha que interessante aqui Norte Caroline tem essa serra o caminhão é obrigado a entrar nessa linha que eu tô duas linhas tá vendo e quando eu chego vai liberar o verde quer ver ó ó ó ó lá liberou tá vendo por quê porque o caminhão não passar já no pau e descer a serra já em 100 por hora aí você dá a parada aqui e ali tá cheio de placas especificando para você descer devagarzinho e olha as câmeras aqui ó cheio de câmera porque se dá acidente lá embaixo e ver que você não fez a parada aqui ah meu filho você perde a carteira tá bom então isso aqui é Estados Unidos tem aqui tem no Tennessee tem vários lugares onde a região de montanha que tem isso aí porque se não tem ali aquela parada camarada passa aqui mil por hora quando vê tá ali na passa curva direto né olha aqui toda a galera respeita e passa lá por dentro lá espera o sinal abrir e vai ter rampa de escape aí para baixo aí vai ter rampa de escape também tá deixando os comentários aí se gostaram da medida ali do que fizeram né olha o trem olha o trem vai surgindo de trás das montanhas a igreja a igreja a muita informação olha aqui olha aqui não vai descarregar não vai carregar não dá olhada a laranjada é onde a gente vai descarregar e a quadriculada é onde a gente vai carregar agora eu vou mostrar quantas milhas tá dando olha aqui meus amigos 21 milha 21 milha meia hora vai ver não vai descarregar naquela caixa da água ali ó ali próximo ali nós estamos em norte caroline vamos carregar para casa para casa meus amigos nós vamos para florida aí pichada aí joão pichação galera que curte a pichação aí tá aí a pichação 10 horas da manhã a gente atrasou por cada neve mas tá aí chegando com bem com a graça de deus tem um na frente aí ó mas que tem duas empilhadeiras aqui acredito que vai rápido né ele veio sem neve olha como é que tá de neve ali no caminhão dele olha pra vocês verem tá vendo e nós foi obrigado a pôr lona né colocamos aqui ó acabando de derreter o gelo aqui do caminhão aqui tá 40 40 acredito que vai dar uns 10 mais positivos para nós tá calor agora porque não pegou tanta temperatura baixa que para nós agora é só ouro é a Só benção, meus amigos, duas empilhadeiras carregou, ó, você viu aí, foi junto com nós, ó, só benção, essa prancha eu falo pra vocês, meus amigos, é só benção, ela tá carregando aquele companheiro lá, ele chegou pra carregar, nós já estamos vazios, pegar o canhoto, você vê como é que, como é que essa prancha é abençoada, eu falo pra vocês, ó, chegou o outro lá, já tá tirando a lona, nós já estamos vazios, partiu pra próxima e essa aqui já era. Música Música Trabalhar assim, mas comer também, né Ju? Galera, é isso aí, ó, chegando ali, fala aí se demorou, Ju, não, fala a verdade, sem mentir. Olha, cinco segundos ali. Gente do céu, no rapidinho foi menos cinco segundos. Vamos fazer a foto aqui, Bruno. Atenção, Bruno, não. Ah, porra, ah, 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 porra. Vamos bater um Mec aqui, galera, pra ser feliz, vamos bater um lanchão e roxar o bambu. E rasgando inglês sem dó. Olha aí, meus amigos. Ah! Ah! Passou em segundo canteiro. Tá vendo? Parou no par do mercado aqui, né? Pra pegar um cafezinho, cara. A vida do caminhoneiro é o que eu falo, não é fácil. Às vezes não tem lugar de parar o caminhão. Às vezes você tá do lado de um restaurante top pra pegar comida. Mas não dá pra parar o caminhão, cara. Aí você vai lá na frente pra pegar um lanche que você não gosta. Mas vamos lá, carrega o... Ó, vai pegar o poste aqui, garoto. Ô, garoto, abre a... Passa um fio de cabelo. Paulão vai abrir pra não passar vergonha. Paulão vai abrir bem pra não passar vergonha. Vamos esperar o trânsito, vamos esperar o trânsito. Vamos ver se o Paulão vai passar vergonha. Atenção, atenção, muita... Muita atenção nessa hora. Bonito demais! Meus amigos, não deu nem tempo com o meu McDonald's aqui. Já chegamos na... Paulão tá de boca cheia aqui. Já chegamos na empresa aqui, ó. Vamos carregar esse negócio aí, ó. Negócio de cabo. Deixa eu ver como é que é o balacobaca aqui. Já eu deixei saber. Uma empresa gigante, ó. Vai carregar o nome no pátio aqui. Eu vou até pôr no meio aqui, ó. Geralmente eles mandam pôr no meio, carregar os dois lados. Meus amigos, o Paulão vai chegando na empresa, vai carregando aí. Só bênção. Só bênção, meus amigos. Olha aí, cara. Só ouro, hein? Chora! Caminhão lindo, cara. Olha. Que caminhão lindo atrapalhou a minha gravação, meu garoto. Olha aí. Tamo levando essas bobinas daqui pra Flórida. Agora é onze e pouquinho, cara. Aprende nós chegou pra descarregar dez da manhã. Chegou! Passamos no McDonald's. Agora aqui eu acho que não é onze e meia. É pra acabar, meus amigos. É pra acabar o piqui de Goiás. Tá vendo? Agora... Vamos começar a amarrar isso aí pra nós rochar o bambu, né, galera? Não tá morto quem peleia. Deus ajuda quem madruga. Nós vamos ter que pôr lona. É quase cem por cento. Aqui tá no tempo, ó. Tá vendo? Fica tudo no tempo. Carregou no caminhão. Tem que pôr lona. Por quê? Por causa da neve, por causa do sal, por causa do asfalto sujo. Beleza, meus amigos? Então eu vou deixar no rapidinho aqui pra não comer meu tempo. E o paulão vai começar a amarrar enquanto ele vai carregando. E assim o pau tora. O filho chora e a mãe não vê. Vou ter que passar aqui uma corrente aqui por dentro, ó. Ó. Passar tudo corrente por dentro, galera. Tá vendo? A trabalheira que vai dar. Como é que eu passo a corrente? Tem que ter um tubo, um cano, pra passar a corrente e pegar lá do outro lado. 10 horas da manhã. A gente chegou pra descarregar. 10 horas da manhã. Agora são meio-dia e 40. E nós já descarregou. Andou até aqui uns 20 minutos, meia hora. Carregamos e amarramos com corrente. Não precisa de lona. Só benção. Deixa eu falar que tem muita gente da dica aqui. Muita gente me seguindo. E eu sei que um rapaz me derrubou um negócio desse na rodovia. Por quê? Colocou uma corrente só. Você nunca confia em uma corrente só no primeiro e no último. Por quê? Vai que dá um BO na corrente. A corrente estoura ou a catraca. Sempre duas na primeira e na última. Sempre duas correntes ou dois estrépios também dessa cinta. Sempre dois. No primeiro e no último. Isso é lei. Lei pela polícia dos Estados Unidos. Tá bom, meus amigos? Então fica a dica aí. Olha como é que tá suja a carreta. Olha. Isso aqui é sal, cara. Puro sal. Agora vamos com a sal no lugar pra tomar banho. Nós não tomamos banho ontem. Fio de gin mesmo. Tá vendo? As três de trás é grandona. Bitelona. E as da frente é mais leve. Tô indo pra Flórida. Uma viaginha aí de um dia. Amanhã nós derrubamos. Amanhã nós derrubamos, se Deus quiser. Só benção, meus amigos. Só benção. Meu filho ajudou a amarrar aqui. Só ouro. Brunão. Paulão tá sem tomar banho ontem. Foi uma das viagens mais sofridas da minha vida de caminhoneiro. A não ser a do Rio de Janeiro que eu fui assaltado lá, né? Que eu quase morri. Mas aqui nos Estados Unidos foi a semana mais... Mais difícil pra mim como caminhoneiro. Mas eu não corro. Não choro. Não reclamo. E trabalho duro. Beleza? Vamos fazer a foto. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá, meus amigos. Agora nós vamos parar pra tomar banho. Lavar o caminhão. E derrubar amanhã ainda, hein? Tem chão. Tem chão. Coloca aí, faz favor, Bruno. Brunão é o cara. De Norte Caroline para Florida. Norte Caroline, meus amigos. Olha aí. Favela dos Estados Unidos. Ah, o Paulo André já mostra coisa boa. Mostra onde eu passar. Eu tô mostrando, meus amigos. Olha aí. Favela dos Estados Unidos. Tô falando. Isso aqui tá pra vender. Quem quiser comprar ali, ó. Brincadeira. Na outra face, eu zoei só. Só zoei. Tá avisado. Tá avisado. Tá meio avaliado. Se pisar ali, a galera anda armado aqui. Norte Caroline. Nós estamos no interiorzão aqui, meus amigos. Achar um posto pra nós tomar um banho. Aí, as casas não tem muro aqui, ó. É americano danado, ó. Atenção, criançada. Atenção, Brunão. Prepara, Brunão. Prepara. Atenção. Atenção. Meu filho me atrapalhou. Eu quase errei a risada. Brincadeira, hein, galera? Com todo respeito, é brincadeira, hein? A gente faz brincadeira saudável, sabe o quê? Ô, Ju, não sei isso pra você, mas o cemitério do Brasil, transparência aqui, túmulo alto, parece uma coisa de terror, de medo. E aqui não, a Gramadinho, bonitinho, baixinho. Tem que celebrar o torto, né? Não tem que poder ficar olhando com tristeza por a galera que morreu. A morte é natural, né? A escola aqui, americano, ó. 25 milhas por hora que tem que passar aqui. Se passar, e a hora que os alunos estão saindo e entrando na escola, nossa, aí você tem que passar quase parando. A polícia fica ali só, só de bituca, na galera. Pra dar canetada. Os caminhãozinhos que eu sempre tô mostrando aí, faz entrega na cidade. Aqui não tem chapa, galera. Pode chapa aí, tá na entrada da cidade, aqui não tem, sabe? Aí tem muitos caminhões aí, o próprio motorista faz a entrega, ó. Ó, achando o bambu aí, ó. Ó, achando o bambu. Bora, meus amigos, vamos tomar aquela ducha de respeito. Estamos em North Carolina ainda. Precisando de um banhão e comer, né, Ju? Só a bênção, só a bênção. Tomar o banhão, meus amigos, bora tomar o banhão? Vai vendo. Eu sempre mostro o banhão pra vocês, não é agora que eu não vou mostrar. Florzinha. Olha aí, olha, olha como é que tá limpo. Olha como é que tá limpo. Vai vendo os detalhes, Paulo, vou mostrar pra você fazer um tour aqui. Olha aí. Que maravilhoso, olha o chão. Olha o chão, como é que tá sequinho. Olha aí. Não, não. Dá gosto, não dá mesmo? Olha aqui. Cada um que tomar banho, eles vêm e limpa tudo pro próximo. Não toma dois motoristas antes de tomar banho. Tomou banho, olha aí. Abasteceu é de graça. Pra quem não abastece, é média de 17 dólares pra tomar banho. Abasteceu, nós abastece toda hora, é de graça, beleza? Vamos fazer a tarda dos dias, Bruno. Atenção. Atenção. Paulão, tá só o pó da gaita, hein? Paulão, tá só o pó da rabiola, meus amigos. Olha aí. Você tá doido. Vamos lá. A tádiva dos ninjas. A tádiva dos ninjas. Agora sim, Paulão, deu um trato na barba. Banho limpo, vamos alimentar o corpinho. Alimentar o corpinho e rocha o bumbum. Não tá morto quem belê. Adeus, ajuda quem madruga. Olha onde eu vou almoçar com meu filho, meus amigos. Restaurante Beira de Estrada, aqui em Norte Caroline. Olha só a benção. Olha a moto que atravessou o vidro, a moto. Olha que top aqui, meus amigos. Tem um barzinho. As motos no teto. E tem um carro de ponta cabeça aqui, ó. E tem um carro de ponta cabeça, meus amigos. Olha ele. Olha o nosso almoço aí, né, Ju? Olha. Tá com uma cara bonita, meus amigos. Deixa nos comentários aí, ó. Tá pulando de quentinho. Amei o barzinho, restaurante aqui. Amei. Deixa nos comentários se vocês gostou. Olha o carrão ali, ó. Amei. Lá tem um boliche lá, ó. Do outro lado da parede tem um boliche lá. Tá saindo do nosso almoço aqui na porta do posto, cara. Olha que coisa linda. Essa cor aqui é bem regalada, né? Não dá nem pra saber o ano, mas deve ser dois, três anos de uso. Tá muito bonito, cara. Muito lisinho. Olha aí. Bonito, né? Diferenciado. Lindo, cara. Lindo. Parabéns. Bora lá, meus amigos. Olha a caminhãozada linda aqui. Deixa eu até baixar o vidro aqui. Deixa eu até baixar o vidro e mostrar pra vocês. Tudo colorido. Olha aí. Olha esse laranjado. Olha. Lindo, né? Então vamos lá, meus amigos. Nós temos chão pra andar ainda. A noite é uma criança. Vamos engolir a lua. Carregou. Nós temos que descarregar. Bora lá com nós. Meus amigos, faltando três horas pra chegar no destino. Não vamos lavar a nave. Tá muito suja. Já tô entrando no estado da Flórida. Praticamente no estado da Flórida. Faltam umas duas, três milhas pra entrar. Nós vamos lavar o cargueiro aqui, ó. Pra tirar o sal, né? O importante é lavar depois da nevada pra tirar o sal. Fazer um antes e um depois aqui pra vocês verem. Beleza, amigos? É lá. Vai chover. Vamos ver se vai chover agora. Depois nós vamos ver limpo aí. Tá aí a nave limpinha. Tá vendo? Tiramos o sal. Muito importante depois da nevada. Galera que tá entrando na carreira. Depois da neve, meus amigos. Tem que lavar. Porque senão pipoca tudo a tinta. Chassis. Aí, ó. Caminhão e carreta lavado. Cento e treze dólares eu paguei dessa vez. A última vez foi cento e oitenta. Que tava tudo congelado lá, lembra? Eles cobraram a mais. Mas faz parte. Caçar um cantinho e dormir. Falta três horas pra mim chegar no destino. Amanhã nós descarregamos. Vou ficando por aqui então, meus amigos. Vamos dormir aqui. Falta três horas pra gente chegar no destino. Tô saindo da Diórgia. Vou passar a Flórida. Vamos carregar lá perto de Ocala. Beleza? Fica com Deus aí, meus amigos. Deixa eu dar o zoom na lua, Bruno. Ó o zoom, Bruno. Ó o zoom, Bruno. Ó o zoom, ó o zoom. Ó o zoom na lua, ó o zoom.